Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo aí da Bahia que está estudando para o concurso CODEBA. Vamos agora trabalhar com mais questões da Lei 8.033, tá? Lei não, decreto. Desculpa, pessoal, decreto, tá? Quem quiser comprar os materiais da CODEBA, através, exclusivo e unicamente, deixe o WhatsApp. O link dele também está na descrição do vídeo. E abaixo também, pessoal, convido a vocês a participar do canal do WhatsApp do... Vamos estudar. Lá eu vou anunciar informações de materiais novos, os vídeos que vão ser lançados no dia e outras informações mais, tá? Então, quem quiser participar, eu agradeço com o coração, clica lá no link abaixo que está dizendo canal do WhatsApp. Clica lá, tá? E para comprar os materiais é no link acima. Boa? Então, vamos lá para as questões sem mais delongas. O órgão de gestão de mão de obra terá, obrigatoriamente, um conselho de supervisão e uma diretoria executiva. O conselho de supervisão será composto por três membros titulares e seus suplentes, cujo prazo de gestão será de três anos, admitida a redesignação, sendo exceto. 1. Dois indicados pelas entidades de classe local das respectivas categorias econômicas. 2. Um indicado pela entidade de classe local responsável pela indicação do representante dos usuários no Conselho de Auditoria Portuária. Auditoria Autoridade, tá? Desculpa. Autoridade Portuária. 3. Um indicado pela maioria das entidades de classe local responsável pelas indicações dos representantes do segmento laboral no Conselho de Autoridade Portuária. Quais estão corretas? Letra A. Marque V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. B. Verdadeiro, falso e verdadeiro. C. Falso, verdadeiro e verdadeiro. D. Falso, falso e verdadeiro. Letra A. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Vamos lá, pause o vídeo aí, responda a questão e vamos conferir o gabarito. Acabou a questão 1, turma, está na letra C, ok? A letra C é o nosso gabarito. Primeiro bem, temos o artigo 38, seu parágrafo primeiro e seu inciso primeiro, tá? Nesse artigo 38, pessoal, o parágrafo primeiro que foi revogado, tá? Beleza? Uma redação, né? Dada pela decreta 9.048.27. No inciso primeiro, ele também foi revogado, ok? Nova redação. Um indicado pela entidade de classe local, responsável pela indicação do representante dos operadores portuários no conselho de autoridade portuária, tá? Então, antigamente, né? No antigo inciso, ele falava aqui em dois indicados, tá? Já no novo aqui, ele fala que é apenas um indicado pela entidade de classe local. Tranquilo, pessoal? De boa? Então, vamos lá, adiantando, né? Questão número 2. É, simbora. A diretoria executiva será composta por um ou mais diretores designados e destituíveis a qualquer tempo pelos operadores portuários que atuam no respectivo porto organizado, cujo prazo de gestão será de 3 anos, permitida, pessoal, a redesignação, correto ou incorreto. Vou sair da tela aqui e já já volto. Cortei, vamos lá, marcar o nosso gabarito que está errado, certo? Temos o artigo 38 aí, pessoal, com a junção do parágrafo terceiro e eu coloquei o que estava revogado. Veja bem, houve uma nova redação, né, para o parágrafo terceiro, pelo decreto número 9.048, de 2017. Artigo 38. O órgão de gestão de mão de obra terá, obrigatoriamente, um conselho de supervisão e uma diretoria executiva. O parágrafo terceiro diz o quê? Agora, né, que a diretoria executiva será composta por um ou mais diretores que serão designados e destituídos a qualquer tempo pela entidade local responsável pela indicação do representante dos operadores portuários do Conselho de Autoridade Portuária, cujo prazo de gestão, pessoal, será de 3 anos, permitida a redesignação, dada resignação. Ok? Eu já estava me dando aqui, desculpa, pessoal. Cabarito está incorreto, ok? Questão 13. Vamos lá, né? E a terceira de hoje. Fique instituído o Fórum Nacional Permanente para a Qualificação do Trabalhador Portuário, com a finalidade de discutir as questões relacionadas à formação, qualificação e certificação profissional do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso. Em especial, 1. Sua adequação aos modernos processos de movimentação de carga e de operação de aparelhos e equipamentos portuários. 2. O treinamento multifuncional do trabalhador portuário e do trabalhador portuário avulso. Marque V. Verdadeiro, F. Para falso. Letra A. Verdadeiro e verdadeiro. B. Verdadeiro e falso. C. Falso e verdadeiro. Ou D. Falso e falso. Acabaram a questão 3. Está na letra A. Todas estão verdadeiras. Temos artigo 39 na tela e seus dois incisos. Pessoal, vamos agora para a próxima questão. Integrarão o Fórum Nacional Permanente para a Qualificação do Trabalhador Portuário, um representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades, exceto. Letra A. Ministério do Trabalho e Emprego, que o coordenará. B. Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. C. Ministério do Prolejamento, Desenvolvimento e Gestão. D. Ministério da Educação. E. Secretaria-Geral da Presidência da República. Qual item não faz parte aí deste fórum, tá? Letra A. B. C. D. O. Letra E. Bom, aqui pessoal, vou marcar o gabarito. Que está na letra A, ok? Entregarão o Fórum Nacional Permanente para a Qualificação do Trabalhador Portuário, um representante de cada um dos seguintes órgãos e entidades. Ponto A. Fala em Ministério do Trabalho e Emprego, que o coordenará. Na verdade, Ministério do Trabalho, que o coordenará, tá pessoal? Não existe mais esse negócio de Ministério do Trabalho e Emprego. Na redação, fala em que o Ministério do Trabalho, tá? O qual coordenará, beleza? Deixão bem tranquilo aí, mais um erro desse pode fazer você perder um ponto, né? Muito importante na prova. Então, vou ficar aqui atento com cada detalhezinho para este concurso. A realização de investimentos não previstos nos contratos deverá ser precedida. 1. De comunicação a ANTAC no caso das instalações portuárias autorizadas. 2. De análise da ANTAC e da aprovação pelo poder concedente no caso das concessões e arrendamentos. 4 são corretas. Letra A, verdadeiro, verdadeiro. Oxi. Marca V para verdadeiro e F para falso. Letra A, verdadeiro, verdadeiro. B, verdadeiro e falso. C, falso, verdadeiro. O, D, falso e falso. O que vai ter questão, turma, está na letra B, certo? Artigo 42 e seus dois incisos. No primeiro, tá, pessoal? Fala o seguinte. Da análise da ANTAC e da aprovação pelo poder concedente no caso das concessões e arrendamentos. Isso aqui foi revogado. Nova redação. De aprovação do poder concedente precedida da análise da ANTAC no caso das concessões e dos arrendamentos. Tá? Então, agora é o seguinte. Ó, da aprovação do poder concedente, certo? Precedida, pessoal, da análise da ANTAC no caso das concessões e dos arrendamentos, ok? Tranquilão, pessoal. Dê certo aí. Gente, perdoa pelos erros aí, tá? De hoje. Eu tomei o anteléxico. Eu estou um pouco meio sonolento aqui, tá? Talvez fico desorientado um pouquinho. Mas vamos lá. Vai dar tudo certo. Então, gente. Depois de amanhã, eu trago mais vídeo para vocês, ok? Então, fiquem com Deus. Bons estudos. E até o próximo vídeo. Se Deus se mentir. Tchau.